Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Colecionando Clássicos, aqui no canal Túnel do Tempo TV. Hoje com os DVDs de uma das séries que nós mais gostamos, o super-herói mais atrapalhado da televisão, o Chapolin Colorado. Temos aqui alguns volumes lançados pela Amazonas Filmes a partir de 2005. Temos aqui também a marreta biônica do Chapolin. Vamos deixar aqui de lado. Vamos ver os DVDs que nós temos aqui. Essa coleção foi lançada a partir de 2005. Em boxes, vinha cada box um DVD do Chapolin, um DVD do Chaves e um DVD do X-Spirito. Mas também foram lançados em volumes avulsos, como nós temos aqui. Chegou até mesmo a ter uma promoção em bancas de jornal, que você comprava o jornal, mais R$14,90. Cada semana tinha um DVD. Lançaram a primeira semana com o volume 1 do Chaves. A segunda semana com esse aqui, que é o volume 1 do Chapolin. E a terceira semana com o volume 1 do X-Spirito. Aqui nós temos então 5 volumes dos 8 que foram lançados no Brasil. Não temos a coleção completa ainda. Hoje em dia está difícil conseguir esses DVDs. Quando você acha na internet estão no valor bem elevado. Mas aqui nós temos praticamente todos. Dos 8 nós temos 5. Então esse aqui é o volume 1. Quais são as grandes curiosidades desses DVDs? Eles não foram lançados com a dublagem do SBT, a dublagem da Maga, dos anos 80, por alguns motivos. Por exemplo, direitos autorais. Teve uma distribuidora que lançou um DVD do Chaves antes de 2005, que é a Imagem Filmes, e lançou com a dublagem do SBT. Não sabemos se teve algum problema com os direitos autorais. O DVD do Chaves parou no volume 1 e não tiveram mais volumes pela Imagem Filmes. Quem voltou a lançar esses volumes foi a Amazonas Filmes, junto com o Chapolin e com o X-Spirito também. Já agora com uma nova dublagem feita nos estúdios Gábia. E a voz que fez mais falta, com certeza, foi a do Marcelo Gastaldi, o dublador oficial do Chapolin e do Chaves aqui no Brasil. E também pelo motivo de episódios inéditos até então. Hoje nós já temos todos os episódios dublados, porque além dos episódios que nós assistimos há anos no SBT, temos também a dublagem feita pelo canal Multishow, que dublou o Chaves e o Chapolin de forma completa. O que não tinha dublado na época do SBT, foi dublado agora pelo Multishow. Então na época lançaram esses DVDs com uma dublagem exclusiva. Quem fez a voz do Chapolin, do Chaves e dos personagens do X-Spirito, do Roberto Bolanhos, no programa X-Spirito, foi o famoso dublador Tata Guarnieri. Todo mundo deve conhecer esse dublador, já dublou muita coisa famosa. Ele dubla o Samurai X, ele dubla o Metalder, pra quem gosta de desenhos antigos. O Capitão Boing, na dublagem do VHS dos DuckTales. Ele fez muita coisa mesmo, né? Quem gosta da série do Jack Bauer, 24 horas, ele fazia também a voz do protagonista. Então o Tata Guarnieri fez a voz aqui do Chapolin, do Chaves, do Chompiras, dos personagens do X-Spirito. Então agora, sem mais delongas, falamos da dublagem, falamos que tinha episódios inéditos e perdidos nesses DVDs, porque até então haviam muitos episódios que não tinham passado no Brasil. Vamos ver o que temos aqui. Esse é o volume 1, ok? O volume 1, que se chama Chapolin Colorado, não contavam com a minha astúcia. A cada volume eles colocavam uma frase, um bordão do Chapolin Colorado. Temos aqui as frases que aparecem na abertura, né? Que vocês assistem. Mais rápido que uma tartaruga, mais forte que um rato, mais inteligente que um asno, ele é o Chapolin. Então o melhor do Chapolin Colorado, volume 1, vem com episódios, a maioria deles inéditos. Por exemplo, o descobrimento da tribo perdida era inédito, o vazamento de gás até então era inédito, e tinham alguns que estavam perdidos no SBT. O Conde era perdido, o mini disco voador era uma versão inédita, mas antiga. O folclore japonês era no episódio perdido. De médico Chapolin louco, todo mundo tem um pouco, era inédito. Depois de algum tempo ele passou no SBT com a dublagem antiga, mas até o lançamento desse DVD ele não tinha passado ainda. Foi aquela fase que o SBT começou a passar o Chapolin apenas aos sábados, e apareceu muito material inédito e perdido. Então esse episódio tinha no SBT, mas eles não tinham exibido ainda. E o episódio do vampiro também estava perdido, mas já tinha passado no SBT. Então esse volume 1 vem com muitas novidades aí do Chapolin Colorado. A maioria deles são dos primeiros anos de gravação do Chapolin. Então a maioria, os atores estão bem novos nesse volume 1, colocaram episódios antigos nele. Aqui o volume 2. Esse volume 2, se quisessem lançar com a dublagem da Maga, do SBT, eles conseguiriam, porque foi o DVD que reuniu mais episódios que estavam passando normalmente até então na televisão. Volume 2, que é o Chapolin, Sigam-me os Bons. Olha os episódios que tem aqui. O Poço do Rachacuca, a Volta da Corneta Paralisadora, Chuva de Aerolitos e o Rachacuca. Todos esses aqui passavam já no SBT normalmente, exceto a Volta da Corneta Paralisadora. Tinha uma versão que passava no SBT, só que essa aqui é a versão da última temporada, onde o rapaz quer casar com a Dona Florinda e o Chapolin fica enganando ele e o falso tio dele com a corneta, enquanto eles estão pintando a casa. Só que essa versão não é aquela que o Kiko quer casar com a Dona Florinda. Aqui é o seu barriga, que faz o papel do rapaz que quer se casar. Então essa versão aqui era inédita. Mas os demais estavam passando normalmente no SBT, o Rachacuca, que é o episódio mais famoso, considerado por muitos, um dos mais legais da série, também estava aqui. O do Rachacuca e o do Poço do Rachacuca. Agora o terceiro volume. O melhor do Chapolin colorado. Eu suspeitei desde o princípio. Vamos lá. Aqui também alguns episódios em versões inéditas. O anel da bruxa, a bola de cristal, eram episódios que estavam inéditos. A corneta paralisadora também. E o episódio comum aqui era o segurem a minha mão, onde tem a Dona Florinda como uma espiã que coloca um relógio que movimenta o braço das pessoas. Esse aqui era comum. Os demais eram inéditos. Ah, e um detalhe também é que a maioria dos DVDs vinha com conteúdo a mais. Aqueles esquetezinhos curtos que a turma do Chaves faz. Por exemplo, esse aqui vinha com o Gordil Magro, que é o Chaves e o seu barriga fazendo papel do Gordil Magro. E algumas esquetes do X-Pirito, como serviços funerários. Alguns volumes aqui não vinham apenas com episódios da época clássica do Chapolin. Tem alguns aqui que você já viu os atores mais velhos, que é da fase do programa X-Pirito, porque ali também eles faziam os personagens Chaves e Chapolin. Aqui o quarto volume. O melhor do Chapolin. se aproveitam da minha nobreza com os episódios A Nova Lenda do Riacho Molhado. Esse aqui sim é uma versão do X-Spirito. Uma versão já da fase que eles estão mais velhos. Esse aqui foi muito especial. Festival de Fantasias não é aquela versão que passa comumente no SBT. É uma versão mais antiga, com as duas partes. Aqui veio completinho nesse DVD. Foi um episódio muito divertido. E aquele lá que ele fala Pepe, já tirei a vela. Aquele que faz uma máquina, o cientista fez uma máquina para inverter o cérebro das pessoas. E tem aqui duas histórias também do X-Pirito como um conteúdo extra desse DVD. E o último que nós vamos ter aqui na nossa coleção é o volume 6. Nós não temos o volume 5, nem o 7, nem o 8. Nós já vamos do quarto volume direto para o sexto. Que é o melhor do Chapolin colorado. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Aqui mais alguns episódios inéditos. Esse aqui também é da fase do X-Spirito. Chapolin vs Bulldog. O SBT é uma versão mais moderna. Ainda que a cela seja de ouro, não deixa de ser chato ficar preso. Também era inédito. Os Piratas do Caribe também era inédito. Eles filmaram esse episódio num barco mesmo. E vem as historinhas do X-Spirito. Pianista e um vendedor muito irritante. Ok? Então, conteúdo bem legal do Chapolin. Os DVDs lançados no Brasil. Mais uma nota aí. Foi a única empresa que lançou o Chapolin em DVD em nosso país. Antes disso, ele só tinha sido lançado em VHS. Com poucos volumes no começo dos anos 90. Pela Top Tape. Que lançou Chaves e Chapolin em VHS. Em DVD só teve esse lançamento. Poderiam ter mais. Com a dublagem original. Mas esses DVDs aqui são bastante divertidos também. Bem legal. E fica aí então mais um vídeo de coleção pra vocês. Se nunca assistiram esses DVDs e conseguirem achar em lojas, em Cebos, lojas virtuais. Comprem, porque tem episódios bem divertidos aqui. E uma dublagem diferente. Que é uma boa curiosidade pra quem gosta do Chapolin, do Chaves. Como nós aqui tanto gostamos também. Quero já deixar nosso agradecimento a todos que estão se inscrevendo no canal. Que tem nos acompanhado. Ao Kenshin do canal Kenshin Retro Games. Vou deixar na descrição aí do vídeo. Quem gosta de videogame e de animes. Se inscreva no canal dele. Que tem conteúdo bem legal lá. Tem apoiado aqui o Tunel do Tempo TV. E também o pessoal da Resistência Tokusatsu. Esse canal que fala de séries japonesas. Que é muito divertido também. Fala sobre Jaspion, Kamen Rider. Todos aqueles heróis que nós gostamos tanto. Se você gosta dessas séries. Vou deixar o link aí na descrição também. Se inscreva no canal Resistência Tokusatsu. O canal do Bonnie Lopes, do Maurício Guarchi. E toda a turma da Resistência. Um abraço a todos. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um vídeo. E logo mais estaremos de volta. Aqui no Tunel do Tempo TV. Sigam-me os bons.